Segunda-feira, mais uma semana que começa, mais uma semana de isolamento. Eu já gostaria de aproveitar a todos e desejar uma ótima semana, cheia de realizações positivas e também cheia de cuidados. E essa que pode ser a última semana para algum dos ministros do governo Bolsonaro. Isso porque Bolsonaro, respaldado pelas recentes pesquisas de aprovação divulgadas pelo Instituto Datafolha, agora o presidente tem força suficiente para continuar batendo de frente contra sua equipe ministerial. O Datafolha, nos últimos dias, tem divulgado algumas pesquisas, resultados de pesquisas que foram realizadas nos últimos dias, agora no início do mês de abril, e foram pesquisas muito positivas para Bolsonaro. As pesquisas mostraram que Bolsonaro conseguiu manter aquela base de 33% de aprovação perante as pessoas que acham que o governo dele é um governo bom ou ótimo, e também mostrou que as ações dele nesse episódio, na contenção dessa crise, foram ações irrelevantes para que as pessoas solicitassem, desejassem a sua renúncia. E também aquele pronunciamento, que foi o pronunciamento da última terça-feira, um pronunciamento bastante bélico, que ficou muito famoso, não teve qualquer tipo de impacto perante a sua aprovação. Uma parcela muito pequena dos eleitores que tiveram conhecimento desse pronunciamento, acharam que foi um pronunciamento negativo. Ou seja, a aprovação de Bolsonaro, principalmente perante o seu eleitor, passa ilesa nesse momento de crise. E é claro que dessa forma, o presidente tem força suficiente para continuar a sua política de confronto. E respaldado por essas pesquisas do Datafolha, Bolsonaro, sem citar nome de nenhum ministro, disse recentemente, na verdade disse ontem, que ele poderá usar a caneta para demitir integrantes do governo que viraram estrelas. E de quem que ele está falando? Ele pode estar falando do Mandetta? Claro, Mandetta tem se mostrado uma pessoa completamente diferente de Bolsonaro na forma de lidar com essa crise, principalmente a respeito do isolamento. Bolsonaro é contrário à política do isolamento e quer adotar um isolamento vertical, mesmo ele não sabendo como isso seria feito, não tendo estudos técnicos para isso. Já Mandetta adota a política do isolamento horizontal, ou seja, isso que nós estamos vivendo hoje. 76% da população apoia esse tipo de isolamento. E Mandetta hoje tem um respaldo muito maior, tem uma aprovação muito maior do que o presidente da república. E Bolsonaro está fritando Mandetta publicamente. O próprio Rodrigo Maia disse que Bolsonaro não tem coragem de demitir Mandetta. E pelo fato de não ter coragem, agora eu estou dizendo, Bolsonaro frita o ministro. O ministro já disse que não vai pedir demissão, pelo menos não nesse momento dessa crise que nós estamos vivendo. Mas outros dois ministros já foram fritados publicamente por Bolsonaro e também são estrelas. O primeiro deles, Paulo Guedes. Paulo Guedes, ministro da economia, também já foi fritado por Bolsonaro, também está do lado de Mandetta. Nesse isolamento político de Bolsonaro, Paulo Guedes ficou do lado do Mandetta. E é um dos ministros que pode também sofrer o poder da caneta Bolsonaro. Porque o Paulo Guedes já não tem mais a mesma simpatia por Bolsonaro que eles tinham lá no começo do mandato. Isso porque os resultados econômicos de Paulo Guedes foram resultados pífios. E Bolsonaro, mesmo antes de todo esse problema, já pressionava Paulo Guedes para que ele pudesse entregar resultados. Outro ministro que também é uma estrela é o próprio Sérgio Moro. Sérgio Moro já foi fritado inúmeras vezes publicamente por Bolsonaro. E Moro se colocou ao lado de Mandetta, desagradando, obviamente, Bolsonaro. Então pode ser que Moro acabe também sendo demitido. Não sei. O que nós sabemos é que Bolsonaro tem essa força para poder contra-atacar os ministros respaldados pelas pesquisas do Datafolha. Outro ministro que agora está também muito popular e muito forte politicamente é o ministro da Casa Civil, o general Braga Neto. O general Braga Neto, pelo que está sendo dito em Brasília, é o presidente operacional do nosso país. Da mesma forma que nós tivemos o parlamentarismo branco, nós temos o parlamentarismo branco com o Rodrigo Maia, que é o primeiro ministro informal, o general Braga Neto seria, de fato, o presidente que está dando ordens ali para os ministérios e está conversando com o parlamento. Bolsonaro, nesse momento, ao que tudo indica, é um presidente decorativo. Não é ele que manda, ele foi escanteado. Esse isolamento político fez com que os militares dessem uma espécie de golpe branco em Bolsonaro, pelo menos até o final dessa crise que nós estamos vivenciando. Os militares escantearam Bolsonaro numa espécie de golpe, mas não um golpe que Bolsonaro é destituído do poder. Na verdade, os poderes são esvaziados. Ele continua lá, mas sem os mesmos poderes que ele tinha anteriormente. E o general Braga Neto assumiria ou assumiu a posição de presidente da república. Mas isso, claro, de um modo branco, de um modo informal, como muitas pessoas estão dizendo, ele é o presidente operacional. Então ele pode também estar na mira de Bolsonaro. O próprio exército divulgou uma pesquisa defendendo o isolamento horizontal, ou seja, indo contra a opinião de Bolsonaro. As Forças Armadas estão muito preocupadas com os posicionamentos presidenciais, porque as Forças Armadas não querem que o posicionamento presidencial acabe afetando a imagem da corporação. Então eles estão definindo, delineando os espaços muito bem. Então esse aqui é o posicionamento do presidente, esse aqui é o nosso posicionamento. E nós não vamos endossar algumas medidas presidenciais. E é claro que tendo a pesquisa do Datafolha, como eu falei ontem à noite, Bolsonaro tem força para partir para o contra-ataque contra aqueles que lhe deram um golpe, podemos dizer assim. O próprio Olavo de Carvalho já pediu a demissão do Mandetta, e o Bolsonaro agora ameaça os seus ministros dizendo que ele pode usar a caneta. Mas quem vocês acham que é o ministro que está sendo a mais ameaçada por Bolsonaro? Mandetta, Guedes, Moro ou Braganeto? Deixa aqui nos comentários, gostaria muito de ouvir a sua opinião. Aqui também vai ter o link para entrevista com o ex-senador Eduardo Suplicy. Só de clicar nesse link você já vai ajudar demais aqui o canal. E você também pode me seguir no Twitter, é arroba Profileo Oficial.